É isso aí, essa próxima música eu gostaria de dedicar a todas as crianças que estão aqui essa noite. As crianças que estão bem de cada um de vocês, de zero a cem anos, não importa. Vamos deixar a criança doida, cadê a gente correr não, beleza? Ela permaneça viva, a joelha fica na cabeça. 5, 4, 3, 2, 1. Vai, espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? A bagunça tá só começando e o rock'n'roll vai rolar solto essa noite, com a banda sigla, beleza? Beleza? Beleza! Tá bom. Ah, ah! O plano de barco de azul, não vai ligar o gário. O plano de barco de azul, não vai ligar o gário. O trem de ser estrelado registrado tá animado, varia no outro lado. Se quiser voar, se quiser voar, na lua taxa é alta, o sol e a identidade. Mas para o seu foguete viajar pelo universo, é preciso o meu plano de um ano, sei, 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 sei. O plano de barco de azul, não vai ligar o gário. O plano de barco de azul, não vai ligar o gário. O plano de barco de azul, não vai ligar o gário. O plano de barco de azul, não vai ligar o gário. Mas a hora que eu vejo só, já estou mostrando vocês. Aventura como esta eu nunca experimentei. O que eu queria mesmo era vir com vocês. Mas já que eu não posso bater, me achar que é uma vez agora. O plano de barco de azul, pode partir sem problema, não vai ligar o gário. O plano de barco de azul, pode partir sem problema, não vai ligar o gário. O plano de barco de azul, pode partir sem problema, não vai ligar o gário. Obrigado por assistir!